Pessoal, eu tive a honra de ser convidado a pintar este unicórnio que depois vai ser leiloado em benefício do Hospital do Câncer, do Hospital do Amor. Tanta gente precisando de ser atendida e o Hospital do Amor faz esse atendimento gratuito para a população brasileira. Então, eu vou pintar o meu. Depois vocês vão ver esses unicórnios de várias personalidades que serão leiloados. Obrigado.